E pessoal, nessa reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, o foco é na revisão, né? Desde o início da tarde de hoje, está tendo aulão preparatório de dicas do Enem da Fundação Pedro Américo. Renata Fabrício está por lá e tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Renata. Boa noite. Oi, Felipe. Oi, Paulo. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Os 250 estudantes estão aqui revisando conteúdos monstros, viu, para o Enem? Matemática, física, química e biologia. Está uma atmosfera diferente. Quem vai explicar para a gente por que essa galera não está assistindo a aula agora é Eduardo Raposo, coordenador de eventos da Unifacisa. Tem uma explicação, né, para esse intervalinho aqui que está acontecendo. Boa noite. Boa noite, Renata. Exatamente. Ninguém é de ferro. A gente sabe que eles estão numa reta final, né, já se prepararam bastante. Então, dentro da nossa responsabilidade social, que a gente sempre está, junto com a Fundação Pedro Américo, trazendo esses aulões de encerramento para dar aquelas últimas dicas. Então, eles estão aqui desde as três e meia. Deu um tempinho agora. A gente teve a participação do Jack, junto com o Tigris, o que é o mascote do nosso parceiro, que é o Colégio Issa. Eles estiveram aqui, levantaram a galera e eles estão aqui interagindo, conversando e relaxando para poder a gente retomar o aulão agora à noite. E qual a importância de um momento como esse? Porque muita gente, para quem não sabe, para quem está em casa e não sabe, esse aulão é gratuito, né? É uma oportunidade para os estudantes que não têm condição, não é isso? Exatamente. A gente, junto, né? Além da nossa responsabilidade social, a gente está trazendo os outros também. A gente está trazendo o Colégio Issa, o Design Mall, que são nossos parceiros nesse aulão. Então, disponibilizamos essas vagas para a cidade inteira. Então, tem gente de todo canto aqui e fazer com que essas pessoas tenham os últimos conhecimentos a respeito do Enem, fazer uma boa prova, porque a trajetória profissional deles começam a partir dessa prova tão concorrida e tão bem elaborada como é a prova do Enem. É isso aí. Muito obrigada pelas informações, viu? Está aí. A galera está se confraternizando. Tem pipoca, algodão doce. DJ Rafael Almeida está animando aí o pessoal. E daqui a pouco, 6h40, todo mundo de volta, viu? Para assistir aula. Filipe Poli, volto com vocês. Obrigado, Renata. Eu fiquei até de olho no algodão doce que tinha passado ali por trás. Pois é, Eduardo, né? E toda a turma da Unifacisa sempre pensando em ideias incríveis como essa que ajuda toda a nossa sociedade. Muito bom. Muito importante. Mais uma atividade de responsabilidade social do Grupo Unifacisa e também da Fundação Pedro Américo.